O mundo dos videojogos é realmente uma loucurinha, né gente? Elder Ring foi facilitado, sim, atualização mais fácil, então pode ser que ontem você não tenha conseguido matar, tipo, sei lá, o último boss do jogo, e hoje você consiga, tá ligado? Porque teve essa mudança aí no escalonamento da dificuldade do jogo, tá bom? Vai ser bem legal, a gente vai conversar sobre isso hoje, e eu vou mostrar gráfico, tá? Porque eu acho que ainda assim ficou meio difícil de ver no site da Bandai, que é onde tem essas informações todas. Certo, manos, bom, vamos começar a nossa brincadeira aqui, já mostrando que eu achei bem curioso, você entra no site da Bandai, e ontem eles soltaram essa matéria, até em inglês, tá? Ela ainda não saiu em português, mas é como deixar o seu personagem mais forte, na Shadow of the Urge Tree, né? E aí eles explicam as bênçãos do Reino das Sombras, né? Tanto o pedaço da árvore, quanto o... aqui ó, o pedacinho da árvore, quanto as cinzas, né? Que deixam os seus personagens, os seus summons mais fortes, né? E não só isso, eles ainda lançaram um mini-mapinha, né? De onde você pega os primeiros desses itens aí, explicaram quem dropa, né? Então eles fizeram um tutorialzão aqui, só que o jogo explica, tá? Ele aparece uma mensagem na sua tela, um pessoal no meu vídeo comentou que não viu, mas ele aparece, eu tenho certeza absoluta, e aí ele já explica isso aqui dentro do jogo. Mas, de novo, eles reforçaram isso aqui, até porque os reviews negativos na Steam influenciam muito, né? Afetam muito a divulgação do jogo dentro da própria plataforma, e ele ainda está com reviews neutras por conta dessas reclamações, certo? Mas aí eles também lançaram este patch notes do update da versão 1.12.2, tá? Assim, então é bem recente esse .2, e eles falam aqui de maneira simples que eles mudaram a curva, né? De escala das bençãos do reino das sombras, tá? Então eles explicam mais ou menos como que foi aumentado, diminuído, e assim como que você vê a versão. Também citaram a questão de desempenho, que aparentemente estava puxando o ray tracing automaticamente. Então eles falaram como você resolve isso aí pra ter ganhos de frame rate, né? Aquelas quedinhas de frame. Em teoria, eles eram o que resolve, eu ainda não testei. Como isso aqui ficou ruim de ver, eu achei um canal, que é o canal do Garden of Eyes, inclusive. Muito bom esse canal, inclusive, tá? Fica a dica. Que ele colocou aí o gráfico do que aconteceu, tá bom? Então eu separei aqui o gráfico pra que a gente possa ver. Fica muito melhor, né, de enxergar. Então só pra vocês entenderem, a linha azul é antes desse último patch, né? Então, aqui a gente começa com 0%, e aí conforme você vai pegando, você vai ficando mais forte. Isso aqui mostra o seu ataque. E isso aqui, também é o mesmo vídeo, tá? É só em outro momento, mostra a defesa, né? A questão de negação de dano. Quanto dano você nega conforme você vai subindo de nível, tá? Então, mano, antes, conforme você ia pegando, né? Então aqui embaixo é o seu nível, né? A sua bênção do Reino das Sombras, e como que ele escalava o dano, né? Então, por exemplo, você pegou aqui, vamos ver, o 20%, você pegou nível 5, você antes, no nível 5, você dava 20% a mais de dano, tá? Então em números redondos, no começo, se a sua build dava 100 de dano, nível 5, você começou a dar 120 de dano, tá? Por outro lado, em negação de dano, nível 5, antes você aqui, ó, você tomava 100% de dano, e aí no nível 5, você está tomando somente 80% do dano do inimigo. Ou seja, se o inimigo te dava 100 de dano, agora ele está dando 80. Então você vai subindo, e é aquilo que eu já expliquei no meu vídeo review, vai fazendo isso aqui. Então agora a gente está vendo efetivamente como ficou, e como eu falei, né? Isso aqui é o azul, é o antes do patch, só que agora isso mudou, né? Então agora é o laranja, então se antes o 5 estava te dando 20%, agora o 5, o nível 5 está te dando 30%, tá? E o mesmo vale para a defesa, né? Então se no nível 5 você tinha 80% de redução de dano, agora você só toma 75% do dano, né? Então aqui, essa estatística que eu falei, ela ainda apertou um pouquinho mais, né? O mais legal é que, na verdade, a gente tem um pico no nível 12, né? Então no nível 12, aqui no caso está no nível 13, né? No ataque, no nível 13 você já está dando muito mais de 80% ali, coisa de 90% do seu dano a mais, né? Então se você dava 100, agora você está dando 190. E do outro lado, no nível 13, você tem o pico também de negação de dano, né? Então se antes você tomava 100 do inimigo, agora você está tomando aí quase 50%, né? Então você está tomando aí 55 de dano. Então, de novo, tudo isso esmagando e reduzindo a sua distância para o boss, né? E aí aqui dá uma nivelada, né? Até o nível 20 da Sky 3, você consegue pegar nível 20. É bem difícil, tá? Eu vou te falar que eu tentei ali, o máximo que eu consegui foi 15. Agora já tem guia, mas eu estou com preguiça de fazer. Mas você consegue reduzir aí mais de 50% do dano, né? Ou seja, mais de 50% do dano quer dizer que o cara vai ter que dar um golpe a mais do que o dobro que ele precisava para te matar. Então se o cara te matava com 2 hits, agora ele precisa dar 5 hits para te matar, né? Tem umas boss fights que estão muito difíceis, você toma esses 5 hits facilmente. Mas é uma maneira realmente aí de facilitar bastante a DLC, né? E por outro lado também, se você bate nível 20, você dá mais de 100% do seu dano. Ou seja, você diminui pela metade a dificuldade, a demora que você tem para matar os seus inimigos conforme você upa, né? Eu brinquei no começo, falei que ela ficou mais fácil. De fato, ela fica mais fácil. Mas isso aqui é um balanceamento, né? Realmente são pequenos ajustes que o jogo vai fazendo. Esse começo é muito importante, porque é a hora que mais pessoas estão jogando, mais pessoas estão avaliando. Além do que, o comportamento de algumas pessoas do público mudou, né? Então tem um streamer que é muito influente na gminga, que é o Asmongold. E ele é um dos caras que deu muito rage no jogo. Falou que o jogo estava desbalanceado e tal. Aí ele resetou a build, refez, jogou. E cara, ele fez recentemente um vídeo falando que ele estava errado e que ele amou a DLC. E que é a melhor DLC que ele já viu nos games. E deu nota 10 de 10 da DLC e falou que ela é maravilhosa também. Então eu acho que agora, na verdade, o comportamento é que a gente veja a nota da DLC começar a sair do neutras. E pelo menos para o positivas, né? Na Steam tem o moderado, é, levemente positivas. Um negócio assim, né? Então eu acho que a gente vai começar a ver essa mudança com o tempo. E a gente está vendo aí o pessoal da From e da Bandai realmente mantendo o jogo atualizado. Conforme eles vão recebendo feedback do público, né? Então, enfim, interessantíssimo. Eu estou decidindo, eu acho que eu vou comer, eu não sei se eu começo o New Game Plus ou se eu continuo explorando com a minha conta e crio uma conta nova. Hoje as lives voltam, tá bom? Então daqui a pouquinho aí, esse vídeo está saindo na hora do almoço. Estou focando aqui para soltar esses vídeos na hora do almoço. Então eu acho que hoje é tarde aí, a partir das duas. Devemos estar ao vivo jogando Elden Ring. O que eu vou fazer na gameplay, eu não sei. Mas a gente pode decidir juntos. Combinado? Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que a informação esteja útil. E espero que vocês aí, essa semana, já consigam jogar um pouquinho mais de Elden Ring, né? Ainda é terça-feira. O pessoal está no trabalho aí na hora do almoço falando Eu quero ir para casa jogar. Mas daqui a pouco chega. Calma. Obrigado pelo carinho de vocês. Tamo junto. É nóis. Ah, e vejo vocês na Gamescom, hein? Quem vai na Gamescom? Dá um salve aí. É nóis. Um beijo. Tamo junto. Tchau.